Convista-se em um profissional nos jogos de bispo Para os aproveitem os controles visuales com tru... Les dê enlace em la descripcion Tinha menos hacker console, menos hacker PC Tipo, não tinha nenhum hacker mesmo E eu espero que continue assim, porque é bem melhor, né? Bom, bora ver se tem server aqui com espaço Porque às vezes tem um server muito vazio Às vezes tem um server que tem bastante espaço Tem dois slots nessa nuke hidejack aqui Acho que eu vou entrar nele mesmo Eu queria ir com DLC, mas eu acho que não tem nenhum server com DLC Que esteja com gente agora Na real tem esse aqui de trickshot Ele tem um monte de DLC, só que tá cheio agora Então é horrível Mas vamos nesse aqui mesmo, mano Vamos nesse aqui e acho que tá tranks, tá tranks Aí, mano, tem a partida bem no início aqui Tá de boa, tá de boa Tá 6x6, mano Eu queria que tivesse 9x9 Eu prefiro 9x9, mas beleza E assim, nessa versão do plutônio ADSR antes do patch Cara, isso é muito legal, mano Que é isso, mano? O que é isso, mano? Oxe, tem um cara... Tem um fake meu ali, mano Double Meu Deus do céu, velho Ok Eu tô com o nome DBZ, mano Que eu não quero que me conheçam agora, tá ligado? Mas, incrível, incrível Acho que é o terceiro fake, eu acho, já não serve do plutônio Mas tudo bem Aliás, caso você vai jogar meu 2 plutônio, mano E, sei lá, você vê algum double Você tuita no Twitter pra mim Pra ver se sou eu, tá ligado? Porque a chance de não ser eu é grande Pode ser eu, na verdade Mas, geralmente, não é Mas, ok Opa, toma esse jump shot aí, meu parceiro Ah, do meu lado Uh, seu varão Ai, do meu lado Ai, tô sem... Pô, mas esse dublê aí tá de ser caralho, velho 3x9 tá trolando, né, velho Tá trolando o raid Nossa, eu não sei como acertei esse tiro, mas beleza? Também não sei como acertei Só acerto esse, tô de hack Beleza, morreu O spawn vai ter aqui Atira, obrigado Ah, não teve troca de arma, velho Acho que a única desvantagem desse servidor de plutônio É que, tipo, a cada 5 partidas, mais ou menos O servidor, ele reseta, tá ligado? E eu acho que ele acabou de resetar Ou me quicaram, né? Eu acho que não me quicaram Porque meu time tava tomando Uma sua Provavelmente o servidor resetou, velho Mas que merda, velho É justamente quando eu vou gravar, tá ligado? Eu acho que ele tava, sei lá Uma 7 partidas sem resetar Daí eu falo Não, mano Eu vou gravar agora Daí, deseta a parada É incrível, né? Bom, então no mesmo aqui Torcer pros caras conectarem Opa, no que tal, mano? E aí, é nice Legal, tem eu e mais um cara aqui, tá ligado? Aí, aí Rip server, velho Isso que é ruim, mano Quando eu der esse resetar de server Que acontece com todos os servidores do plutônio Ele demora pra entrar a gente de novo, tá ligado? Mas, é Bora lá, x1 com o maluco aleatório E aí, maluco Tudo bom, mano? Ele tá snapando também Vou spawnar aqui Espero que ele não fico puto comigo, mas beleza Eu queria bastante que os servidores do plutônio Enchessem de gente, tá ligado? Porque Eles tem DLC E, tipo, o único que eu já jogo é DLC É aqui mesmo Porque No console você vai ter um lobby só, tá ligado? Tipo, é impossível E provavelmente hackeado também E, é Aqui não tem hacker Aqui é uma versão sem moda Não tem nada E é bem da hora, mano Hackers will be banned Don't be a dumb fucker Aí, gostei, mano Esse cara é agressivo com os hackers, mano Esse cara é agressivo demais, mano Tem que ser assim mesmo, mano Ui, tá de hack Tem que ir pra merda, mano Ah, achei que tem mais gente nesse server aqui, mano 2v2 é... 2v1, na real É uma bosta, tá ligado? Tipo, ó O cara tá dando um trick, eu acho, velho Porra é essa? Sei lá Ó, o cara vai dar trick de SVU, velho Por que você vai dar trick logo de SVU? É, mas que dá mais gente, tá ligado? Não faz sentido Mano, que... Como é que é o balanceamento isso aqui, velho? 1v3 agora Os caras não caem no último What the fuck? Pular aqui Boom Vai aparecer o cara aqui na escada Ele tá em cima, eu acho Provavelmente ele tá E aí... Opa, errei E aí, meu consagrado Vai vir mais um cara aqui, provavelmente Tá na direita Boom Morreu Deixa eu pegar essa balista do chão Ai, não, não tenho que pegar, não Eu vou morrer por causa disso, quer ver? Beleza Ok Lightning Strike Deixa eu matar O que? Não Ah Não quero morrer, mano Quero pegar o Visite do maluco Morrestes Aê Mano, bota o pano clare do maluco, velho Foda-se Salve, bora Salve, bora Mais um Imagina o pano clare em 2x1, velho Não Ah, meu Deus Não Eu sou o pior jogador do mundo, cara Ai, caralho Nossa senhora, eu sou muito ruim Eu pego o Visite nos caras Daí quando eu pego o Visite eu morro, assim, exatamente Tá ligado Ai, entrou mais um cara que não entra no meu time, o jogo não gosta de mim, tá ligado Tem skill base ele agora no meu lado aí Você vai vendo a partida um pouquinho, não, não, agora você vai jogar sozinho Foda-se Ahm Well É, ficamos só eu aqui Se estiver assistindo esse vídeo, baixe, beleza, explotando imediatamente Baixe agora, eu vejo o tutorial na inscrição Não aguento mais, velho Não tem ninguém pra jogar essa merda aqui Eu só queria jogar isso aí em live com DLC Mas não, os caras aqui, tudo aí Não tem ninguém pra jogar, tô triste Aí, mano, entrei no server de game game aqui, velho Só que tem andamento, né Eu não vou ganhar isso aqui nem fodendo Se eu ganhar, os caras é horrível, velho Beleza, quem sabe Ah, mano, saudade de jogar nesses mapas de DLC, tá ligado Eu joguei, tipo, mais ou menos Só quando saiu mesmo E depois, bem raro jogar No Xbox Porque DLC de quadro antigo era paga Daí durava pouco tempo Daí os caras desinstalavam a DLC Pra achar a sala, tipo, mais fácil Daí, mano É triste No gringo, acho de boa, na real Mas no BR, é triste, mano Não acha nem fodendo, tá ligado É por isso que eu fico feliz, né As DLCs do MW se tudo de graça Ainda bem Porque não tem como mesmo, velho É retardado DLC de mapa ser pago Mas tudo bem Bom, bora virar isso aqui, velho Que eu nem saber, mano Dá pra virar de boa isso aqui Se eu manter um streakzinho E não morrer muito Chiconzinha O cara nasceu ali Atrás de mim Ah, velho Atrás de mim Aí, trollou o jogo Opa, opa Que isso? Que spawn é esse, mano? Tô jogando MW agora, cara Nasci atrás do cara ali Se bem que tem 90 mil negros no server, né Então onde mais que eu ia nascer Engraçado que jogando foi farol com 18 caras, velho O spawn ainda é mais lógico do que o do MW, tá ligado? De tão retardado que é o spawn do MW É... Chega a ser absurdo isso, mano Bele... Boom, bitch O jogo me deu sniper Agora é sucesso, mano Isso aqui eu vou passar rapidão Pra onde o cara foi Eu não sei Matei, beleza Tá tranquilo O cara vira aqui Boom Bora, 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 bora Vou virar isso aqui Aí, bora, bora, bora Só mais dois, só mais dois Matar com essa merda Nossa, eu odeio Aí, beleza Foi rapidinho Foi rapidinho Sem dor E... Último Último Cadê, cadê? Vou matar logo Porque senão vai dar merda isso aqui Ai, não Ai, não Ah! Morro imediatamente Merda Volta, volta aqui Volta aqui Volta aqui Ai, ai Ai Acerta Meu Deus, cara Ai, obrigado Nossa, impossível De acertar uma Ballist Knife com esse ping, velho É literalmente impossível Ah, mano O mapa do Charlie Brown, cara Nossa, que saudade, velho Puta que pariu, mano Granger, esse mapa é muito bom, velho Ele voltou no meu A4, né Só que... É A4 num... É Nope Ah, mano Agora que eu vi Esse aqui é um game diferenciado, tá ligado É... Esse... Nunca lançou esse game, na real Nos modos normais Ele só tinha em private E esse aqui é um game que só tem AR Ele é bem legal também Se eu não me engano Tem um game que é... Sei lá É só outras armas Tem um que era AR Tem um outro que era umas outras armas lá Mas eu não lembro o que era Então eu não vou nem chutar Talvez se é pistola Eu não lembro Eu sei que jogava em praia com os amigos, cara Era super divertido Era bem divertido mesmo Nossa, fazia o P demais Que isso, mano Nossa, quase que eu arrumo a família desse cara Aqui, mano Eu tô feliz Eu tô jogando o BO2 aqui Há um tempão E zero por cento de hackers, cara Zero Zero hackers E se tiver algum hacker O servidor é dedicado O dono do server aqui Com o cara, tá ligado Então Não tem erro, mano A menos que o ADM esteja offline Aí tem erro Mas Geralmente ele tá online Então é de boa Tô bullyingando os gringuinhos aqui Coitado Ó, XPR no gun game, cara Interessante Interessante Morto Opa, opa Você tá tirando em mim, mano Você tá tirando em mim Por que você tá tirando em mim, velho? Uxi Uma falta de respeito Nossa, esse aí mentiu Eu não sei se ele vai tirar não Uma falta de respeito, mano Esse cara vai ficar tirando em mim do nada Nossa, caralho Essa partida aqui foi Foi na velocidade da luz A gente vai acabar agora já E acabou O quê? Agora acabou, beleza Essa aqui Essa aqui foi muito rápido, mano Meu Deus do céu Eu sou o único que eu acho que é o BZ Ah, não, cara Eu vou mandar um LOL Eu tô de hack, galera Vocês viram ali primeiro O maluco falou que eu tô de hack Então é verdade É verdade Bom, eu vou sair Do server do gun game aqui Porque os caras devem estar puto comigo já E, né Melhor eu vazar mesmo O quê? Mano, duzentos de... Caralho, mano Quem do server aqui tá estranho pra caceta, mano Ele não é um server com penho muito bom, não Já vi melhor esse do Pluton, não Beleza Ah, velho Eu não sei, mano Eu pego o Vsat Parece que eu morro O que que a gente pegava o Vsat Se eu vou morrer, velho Ai, sacanagem, demais Bom, então basicamente isso Eu espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram, dê seu like Se não gostaram, dê seu like Eu ia gravar mais Só que o servidor que eu ia jogar Ele tá cheio É o servidor de Trick Short Ele é bem legal Mas ele geralmente tá cheio Então fazer o quê? Lembrando que o B2 Pluton tá na descrição aí O tutorial de como jogar Tá no meu canal secundário E é Me segue no Twitter e no Instagram Os dois são o Dumbos Underline No Twitter eu só posto bosta No Instagram foto do meu gato e do meu cachorro Entra no seu vídeo no Discord É discord.gb.dumbos Se quiser entrar lá pra conversar Tem bastante gente lá E recomendo bastante E é isso, cara Foi da hora jogar o B2 E não achei nenhum hacker, mano Foi realmente top Se bem que o cara falou que tava de hacker, né Então será que o jogo virou agora? Eu não sei, mano Mas é isso Até o próximo vídeo E Peace Out E Let's go Let's go Let's go